Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem? Que Deus abençoe você grandiosamente Hoje eu estou mostrando aqui pra você Hoje eu colhi essas sementes aqui Na verdade em si A semente ela está dentro Desta Desta fruta aqui A semente é essa planta aqui Essa semente aqui Essa semente escurinha Ela é a semente da dama da noite Você que não conhece A semente da dama da noite É essa planta aqui É da mesma família da aquarana Só que a aquarana As sementes dela Elas são azul bem forte Com de De caneta Com de tinta de caneta Bic, né? As azuis, né? Então essa aqui são a dama da noite Que foi colhida Há uma hora atrás Agora eu vou deixar ela dar uma madurada E depois Eu irei lavá-la As mesmas, né? Para a gente poder fazer O plantio Tá? Dessa linda planta aqui A dama da noite Cada fruto desse aqui Ele contém de duas a três De duas, né? A três sementes Tá? Aqui dentro Essa parte aqui Essa parte preta Você está vendo Na minha mão São as sementes Tá? Tem umas frutas Que ela tem uma semente E tem outras Que tem duas sementes Essa aqui É dificilmente Em fruto desse Ter uma Tá? Por exemplo aqui Essa aqui Tá vendo? Duas sementes Tá vendo? Uma aqui parece, né? E outra aqui Na minha mão Tá? Então nós estamos aí Mostrando para você Você que já não conhece Essa aqui São as sementes Da Da dama da noite Tá? Aquela planta que cheira Que é uma maravilha É uma delícia Essa linda planta aqui Gente, tá? Essa aqui Ela é conhecida Como a dama da noite Ela tem um cheiro Totalmente agradável Bastante agradável Quando chega Durante a noite Ela solta um perfume Que é incrível Né? Incrível o perfume Dessa planta aqui Entendeu? Então nós vamos Dar uma lavada nela Né? Depois nós vamos Colocar para secar E depois nós vamos Plantar Né? Cada semestre De interesse Às sementes Nós passamos também Enviá-lo para você Essa linda E maravilhosa semente Que é a semente Da dama da noite Tá bom? Então tem um forte abraço Para você Fica com Deus Dá um like E se inscreve No nosso canal Que Deus abençoe Grandiosamente Caso você queira Adquirir as sementes Vá lá na descrição Do vídeo Ou no telefone Que é o 1598814 100 Ou 996 515 952 996 5159 52 Forte abraço Viva com Deus